Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina Baidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa minha comprinha aqui maravilhosa, já falo que maravilhosa, desse óleo de tratamento da Cadivel, que é o da linha Açaí e Óleo. Já no comecinho desse vídeo, gente, já deixa o seu gostei pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, gente, esse vídeo rapidinho compartilhando com vocês a minha experiência com esse óleo aqui e nessa caixinha. Eu ia comprar o maior porque eu sei que é bom, vi muita gente falando dele comentando e eu não me arrependi de ter comprado esse daqui, eu queria comprar o maior, não comprei porque não tinha. Então o óleo vem nesse tamanho aqui, 60ml, é óleo de tratamento, ação antioxidante de óleo de açaí, restauração profunda dos fios. Aqui na Cadivel é o profissional, ó. Deixa eu ver o que a marca promete. O óleo de tratamento elimina o frizz, promove brilho, nutrição, condicionamento e restaura profundamente os cabelos, mantendo os fios leves e macios. Modo de usar. Aplica sobre os cabelos lúmidos ou secos, antes ou após a modelagem, pode ser misturado a hidratações, colorações e descolorações para proteção e nutrição dos fios. Gente, esse óleo aqui é um óleo maravilhoso, vale super a pena, vale cada centavo o investimento nesse produto. O cheirinho dele é maravilhoso e a gente aplica um pouquinho, duas, três gotinhas no cabelo, o cabelo fica incrível, fica maravilhoso. As pontinhas ficam super hidratadas, super restauradas. Esses dias eu fiz uma hidratação que eu não gostei muito de uma marca, mas eu vou compartilhar para vocês no blog direitinho. Aí no outro dia meu cabelo amanheceu com as pontas espigadas, sabe? E foi justamente coincidindo no dia que eu comprei esse olhinho. Aí eu passei o olhinho nas pontas, gente, ficou maravilhoso, ficou incrível. Ele restaura muito, é muito bom, vale super a pena. Então é esse vídeo rapidinho aqui, compartilhando com vocês a minha experiência com esse óleo de açaí, tá? Esse óleo de açaí, né? Esse óleo de tratamento da linha Açaí da Cardivel. Vale super a pena, se você está procurando por um olhinho profissional. Bom, esse aqui é uma boa pedida. Então foi essa, gente, a minha experiência que eu vim compartilhar aqui nesse vídeo rapidinho para vocês sobre esse óleo de açaí da Cardivel. Se você já usou esse produto ou já usou algum dos produtos da linha Açaí da Cardivel, comenta aqui embaixo para mim nos comentários para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.